Uma agenda lotada pra criar nós três Os olhos caíam na chuva em pleno verão Em casa faltava ter água e chovia o som Maior que o temporal é a fé que habita em mim Um verdadeiro de sonho e realização Maior que o temporal é a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa quem rachou o pão Maior que o temporal é a fé que habita em mim Um verdadeiro de sonho e realização Maior que o temporal é a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa quem rachou o pão Acho que a dificuldade ninguém escolhe passar, entendeu? A tempestade que vai passar ninguém sabe E aqui tem tanta tempestade que a gente aprendeu a dançar na chuva A dor de uma só me lembra, gostou de choro É saudada, mas ensina mais que professor E dinheiro nenhum no mundo paga Água derramada pelos olhos onde só a alma já nadou Eu naveguei na tempestade, nós é leia de verdade O fogo que Deus acendeu, a chuva não apagou Eu comecei a sonhar brincando, comecei a sonhar chorando A comida é quase fome e o gás acabou Eu comecei se a fé for do tamanho de um grão de mostarda Troco montanhas de lugares na ponta do medo E quando eu descobri a força de cada detalhe Seria covardia minha, me ensina o segredo Maior que o temporal é a fé que habita em mim Um redaval de sonho e realização Maior que o temporal é a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa quem rachou o pão Maior que o temporal é a fé que habita em mim Um redaval de sonho e realização Maior que o temporal é a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa quem rachou o pau Quem acreditou Que abraçou a causa e foi sujeito homem Não abandonou Hoje bebe o que nós bebe e come o que nós come Quem me guardou na memória Comemora que eu sinto que é nossa hora Em qualquer noite aleatória O dia safero fez história Só contando as precatórias Contando as dedicatórias Com o frasco de perfume Com o cheiro da vitória Sua visão vai ser final Não posso fazer feio Se eu tenho um acredito Então nós dois tem medo Qual é a graça do sorriso Egoísta que não deu graça Para mãe, mas só desce seu mãe na pista Os olhos caíam na chuva Em pleno verão Caraca Em casa faltava ter água E chovia o sal Caraca E o temporal Lera quanto a fé Que alétait lua Um verdadeiro sonho e realização Maior que o temporal é a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa quem rachou o pão Maior que o temporal é a fé que habita em mim Um verdadeiro sonho e realização Maior que o temporal é a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa quem rachou o pão Se inscreva no canal.